Deixa eu te falar, foi muito bom colocar essa academia de volta Demorou muito pra colocar ela E colocou, mas não tem resistência Veja bem o pé dessa pedareira aqui Veja bem, ó Eles estão todos soltos, todos Nós estamos aqui conferindo, a gente agradece a prefeitura que colocou O secretário que mandou colocar Mas não corrigiu o serviço, olha aí Isso aqui logo, logo tá acabado Não pode fazer desse jeito Isso aqui é um dinheiro público, mas é sair do nosso bolso Veja bem, tá todo desse jeito Eu acho assim, ó O mestre de obra da prefeitura Tinha que vir corrigir isso aqui, ó Pra falar pro secretário que não aceita o serviço desse Tá todo solto, ó Solto, solto mesmo Pode conferir, vamos conferir Olha aqui, olha aqui Esse aqui, ó O fundo que nós temos na cidade não é punido Isso aqui acaba logo, ó Solto, sem parafuso Tem um lugar de parafuso e eles só colocaram as coisinhas Que não segura Tá todo, todo Praticamente solto, ó Tem três, na verdade, três vigres Mas os outros aqui tudo frouxos Olha isso aqui, olha isso aqui Esse aqui tá pra cair, ó Esse aqui com o vento cai, ó Olha aí, ó Como é que tem condição de uma pessoa que pendurar aqui, né? Não, não, não Não tem lógica, gente E eu peço pra corrigir isso aqui Eu não chamei a televisão Até que eu fui convocado pra vir Fazer essa matéria aqui Uma semana atrás Eu não tive oportunidade Mas agora eu tô corrigindo o serviço que colocaram E não tô satisfeito com o serviço Ótimo? Obrigado Obrigado Obrigado